Somos aqui com o Dentinho, ex-jogador profissional. Falar um pouco sobre esse baba da Resenha, por favor. Bom dia, ouvinte. Aqui é o baba da Resenha, onde é o baba de ex-amigo, ex-jogador profissional, alguns ex-jogador profissional. E é sempre prazeroso estar no meio dos amigos, batendo esse baba aqui. Esse baba é um baba bem organizado, um baba antigo. Entendeu? Então, domingo nós estamos reunindo aqui, às vezes reunindo a família, pra estar aqui nesse lazer de todos os domingos, final de semana. Muito obrigado, gentil. O que você pensa um pouco da organização do seu presidente? Ah, nosso presidente é rígido, um cara gente boa, um cara amigo, um cara família. E as coisas aqui têm que ser organizadas. Mas é bom, eu gosto, gostamos das coisas organizadas. Aqui tem regulamento, tem regra. Isso é o normal de tudo aquilo, quando se faz bem, tem regra nas coisas. Então, aqui a organização é perfeita. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau.